Tu, Cineiro! O que é que estás a fazer aqui? Não achas que já causaste demasiados sarilhos? Espera! Eu quero falar contigo! Olha, entras uma amiga com ele! É? Talvez não tínhamos perdido o dia, afinal? Que visão magnífica! Que vestido também não é nada má! Boa, quase! Os meus parabéns! A pequena engraçada! As miúdas já não te largam, é? Bem, na verdade eu... Tenho cuidado, senão ela foge! Sim, eu sei. Dá-lhe linha e depois puxa! Dá-lhe linha e depois puxa! Dá-lhe linha e depois... Não, mas com isso, Hugo! É uma rapariga, não um peixe! Ah, estás aqui. Pensei que te tinha perdido. Sim. Bem, eu... Tenho muito o que fazer. É tão bom ver-te outra vez. Não, espera! Desculpa o que se passou esta tarde. Não sabia quem tu eras. Nunca te teria puxado a... Para... O palco. Que lugar é este? É aqui que eu vivo. E tu fizeste todas estas coisas? A maior parte? É tão bonito! Oh, se conseguisse fazer isto, não tinha de dançar na rua. Mas és uma ótima bailarina. Bem, o que ganho sempre dá para comer. O que é isto? Oh, não! Por favor! Não estão acabados. Ainda tenho de os pintar. É o barbeiro! E o padeiro! Tu és surpreendente, Quasimodo. E tens muita sorte. Este quarto é só para ti? Bem, não é só para mim. Há as gárgulas. E é claro, os chinos. Tu gostavas de os ver? Sim, claro. Não é, Jali? Segue-me. Vou mostrar-te-os. Não sabia que eram tantos. Aquele é a Sofiazinha. E a Jeanne Marie, a Anne Marie e a Louise Marie. São trigêmeos. E quem é este? Anne Marie. Olá! Ele gosta de ti. Queres ver mais? Diz lá, Jali. Adorávamos. Ótimo. E deixei o melhor para o fim. Aposto que nem um rei tem uma vista destas. Era capaz de ficar aqui para sempre. E podias, sabes? Não, não posso. Ah, sim. Tens santuário. E a liberdade. Os ciganos não estão bem atrás de paredes. Mas tu não és como os outros ciganos. Eles são... Cruéis. Quem é que te disse isso? O meu ano. Frolo. Ele criou-me. Como é que um homem tão cruel pode criar alguém como tu? Cruel? Oh, não. Ele salvou-me a vida. Acolheu-me quando mais ninguém me quis. Eu sou um monstro, sabes isso? Ele disse-te isso? Olha para mim. Dá-me a tua mão. O quê? Deixa ver. Hum. Linha da vida longa. Oh, e esta aqui? Diz que és tímido. Hum. Hum, hum, hum. Eu não vejo... O quê? Não vejo nenhumas... Mas o quê? Linhas de monstro. Nem uma sequer. Agora olha para mim. Tu achas que sou cruel? Não. Não, não. Tu és simpática, bondosa e... E uma cigana. E talvez o Frolo esteja enganado sobre nós dois. O que é que ela disse? Que o Frolo é destravado e usa calções. Ah, eu não disse? Paga-me. Oh, bolas, barvo. Tu ajudaste-me? Agora ajudeu. Mas não há saída. Há saudade em todas as portas. Não vamos usar as portas. Vamos pela fachada? Claro. Tu o pegas nela e eu o pego em ti. Está bem. Anda, Jolly. Pronta? Sim. Não tenhas medo. Eu não tenho medo. Agora tenho medo. O truque é não olhar para baixo. Tu já fizeste isto? Não. És mesmo um acrobata. Obrigado. Vejam no beco. Por aqui. Espero não ter assustado. Nem um bocadinho. Eu nunca te esquecerei, Esmeralda. Vem comigo. Quê? Para a cor dos milagres. Deixe este lugar. Oh, não. Nunca mais volte lá para fora. Tu viste o que aconteceu hoje? Não. Aqui é que é o meu lugar. Está bem. Então venho visitar-te. Aqui? Mas e os soldados? E eu frolo? Venho depois do pôr do sol. Mas aí tenho que tocar para a missa da tarde. E depois tenho que limpar o clostro. E depois tocar as vésperas. E... Depois está combinado. Se alguma vez precisares de santuário, isto indica-te o caminho. Mas como? Lembra-te que quando utilizares este colar, vais a cidade encontrar. Depressa! Os soldados! Vejam-lhe outra rua! Oh! Vou cantar! Vou cantar! Vamos lá! O que é 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri